A gente fala agora sobre educação, atenção pais de alunos da Rede Municipal. A Rede Municipal de Ensino está realizando a segunda etapa do período de pré-matrícula. O processo pode ser feito pessoalmente na Secretaria de Educação, que fica na rua Alexandre Costa, tá gente? Número 130. O repórter Emerson Willian tem mais informações pra gente sobre esse assunto. Começou nessa semana o período da segunda etapa de pré-matrícula da Rede Municipal de Ensino. Sobre esse assunto eu vou conversar com a diretora da Central de Matrículas, Elisângela Aguiar. Elisângela, de quando até quando vai o prazo dessa segunda etapa do período de pré-matrícula da Rede Municipal? A segunda etapa vai do dia 8 ao dia 26 de janeiro e a terceira etapa a partir do dia 7 de fevereiro. O que muda, o que diferencia a segunda etapa da primeira etapa do período de pré-matrículas? Na verdade é o período de designação. Aqueles que fizeram até esse momento, possivelmente, se conseguiram a vaga, sairá na primeira lista, que é no dia 15 do 1. Onde cada um vai procurar a escola, o qual tem as listas, todas terão, pra saber se ele conseguiu a vaga naquele momento. Aqueles que não conseguiram no dia 15 e que vieram também depois, conseguirá talvez na segunda lista, que sairá no dia 30 do 1. Então, pra quem fazer a pré-matrícula nessa segunda etapa, a lista de designação vai sair no dia 30 de janeiro, é isso? Exatamente, no dia 30 do 1. Certo. E pra quem já fez, então, lá na primeira etapa de pré-matrícula, que foi no ano passado, no mês de dezembro do ano passado, qual é o próximo passo agora pra os pais e responsáveis acompanharem aí os alunos? Isso. Esses que já fizeram desde novembro, que vem nessa primeira fase, no dia 15 sai essa lista, eles podem acompanhar o resultado pelo site, que estará no site da Prefeitura, e também ir em qualquer unidade de ensino, ou aquela que ele deseja a vaga, que ele colocou na sua pré-matrícula, e analisar se o seu nome está lá. Estando, ele vai fazer a matrícula nessa unidade. É importante frisar isso, porque muitas vezes o pai, ele faz o processo de pré-matrícula e acha que já está com a vaga garantida. Não está, pessoal. Vocês precisam ir na unidade e fazer o processo de matrícula. Certo. E pra aqueles pais que não vão constar nessa primeira lista, podem, né, talvez constar na segunda, aqueles que optaram também por uma escola próxima à sua residência e não vão conseguir encontrar vagas. O que a central de matrículas faz com esses pais responsáveis, com esses alunos, na verdade, que não conseguiram encontrar vagas ali próximo à sua residência? Isso. A gente sempre analisa a questão da localidade, né? Então, a gente vai buscar, caso ele não consiga naquela que ele colocou como a primeira opção, nós vamos analisar a segunda e terceira opção que ele fez no cadastro. Então, a gente vai respeitar, né, essa solicitação baseada nessas opções. Não tendo na primeira opção, nós vamos observar a segunda e terceira opção, que possivelmente é próxima à residência dessa pessoa. Vamos só relembrar, então, quais são os documentos necessários pra fazer a pré-matrícula dos alunos? Sim. Dos estudantes, é a certidão de nascimento, o CPF, é cartão do SUS e carteirinha de vacinação. Dos responsáveis, é o comprovante de residência e os documentos pessoais, CPF e RG. Certo, Elisângela. Para finalizar, quando é que vai iniciar o ano letivo da Rede Municipal de Ensino? A previsão, segundo o calendário que já saiu na SomaSul, seria dia 15 de janeiro. Muito obrigado pelas informações, Elisângela. Então, até o dia 26 vai a segunda etapa do período de pré-matrícula na Rede Municipal de Ensino. Pais responsáveis que não fizeram, não acompanharam a primeira etapa, têm a oportunidade de fazer a matrícula, a pré-matrícula, nessa segunda etapa que vai até o dia 26. Eu volto com vocês aos estúdios.